Vai, 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 vai! Gente, esse canal de games da Lucas Toon é incrível! Pra gente poder brincar junto. Tá, é aqui? É, vamos fazer um duelo pra ver quem vence. Vai, corre! Corre! Ei, o Jaquinha tá junto! O Jaquinha tá junto, o que eu tenho que fazer? É só correr? É só correr, irmão, você tem que ganhar a corrida. Ai! Ai! Tô bem! Ai! Não, 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 não! Cai! Você não perde, não, tá? Não? Não, 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 não! Vai, 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 vai! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Vai vermelho! Dei de cara na parede! Ai, dei de cara de novo! Ai, de novo, três vezes! Bati o recorde de quem dá mais na cara na parede! Esse canal é muito legal! E é novo! Ai, tomara que ele tenha gameplay de Minecraft! Muito bem, vamos começar a reunião de Dia dos Pais Vai, vai, vai Vai, 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 vai Que barulho é esse? Professora, me dá um tempinho que eu já volto Vai, 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 vai Lucas, por que você está gritando tanto? Ah, oi, pai Você não está sabendo da novidade? Novidade? Não A LucasToon criou um canal de games E nesse canal de games já tem uma gameplay do Lucas Neto jogando PKXD Está muito legal Sério? Sim, pai E você aí de casa já está sabendo da novidade? Eu acabei de criar um canal de games O nome é LucasToon Games E esse canal existe de verdade Você aí de casa já pode se inscrever e assistir a todos os nossos vídeos de gameplay E o melhor, é de graça Então se inscreve lá pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Pai... Essa papai quer ver Papai está ficando velho Ai, minha coluna Ei, pai O que você estava fazendo? Eu? Não, nada demais Eu estava na reunião de pais da escola E... A reunião de pais da escola Eu tinha esquecido Estava me esperando Pode gritar, meu filho Mas em silêncio Oi, pessoal Me desculpem pelo atraso Vocês sabiam que o meu filho Lucas Neto criou um canal de games? É claro Todo mundo já está sabendo O nome é LucasToon Games Mas que pai é esse que não sabe o novo canal do próprio filho? É que essas coisas de internet são muito novas para mim Olha, eu já me inscrevi nesse canal E os vídeos são muito legais Eu não deixo a minha filha Raíssa se inscrever Esse Lucas Neto só ensina coisa errada na internet O quê? Exatamente Que absurdo Por acaso, você já assistiu algum vídeo do Lucas Neto? Eu? É claro que não Eu tenho mais o que fazer Então, como você diz que o Lucas Neto só ensina coisa errada Se você nunca viu? É verdade, mãe da Raíssa Você não pode acusar as pessoas sem saber Que vergonha, hein, querida? Olha só Eu já assisti o Lucas Neto muitas vezes E o meu filho Rafael adora Inclusive, o Rafael começou a comer comida saudável Porque aprendeu com o Lucas Uma vez eu vi a minha filha Camila assistindo um vídeo do Lucas Neto E ela aprendeu muito sobre reciclagem O Lucas Neto ensinando sobre reciclagem? Duvido Ei, é verdade Professora, dá licença Deixa eu colocar um vídeo do Lucas Neto Para a mãe da Raíssa parar Parar De espalhar fake news Ei Vocês viram aquilo ali? Não O que foi? Lucas Volta aqui Ei, Gabriel Eu vi você jogando aquele lixo ali no chão Eu? Exatamente Aquilo ali é lixo e lixo reciclável Existem lixeiras próprias para você jogar esse tipo de lixo E assim você ajuda a nossa natureza Lixo reciclável? Calma, deixa que eu te explico Quando o lixo aparecer Você vai ter que escolher Qual lixeira que vai jogar Metal, plástico, vidro Sem errar Mas se nenhuma dessa servir Outra vai aparecer Não recicláveis, orgânicos, papéis É só você escolher Escolher! Agora eu entendi Obrigado, Lucas! Ei, Jesse Você viu o que a Ana fez? Eu não Aff Ana Eu vi você jogando esse pacote de biscoito no chão Ué, mas qual o problema? Você não queria que eu come esse papel, né? A gente acabou de ter uma aula linda sobre jogar lixo no mar Não, não Mas isso aqui não é mar não, é chão Não importa Isso é poluição Poluição? O que é isso? Raph, você não prestou atenção na aula, né? Poluição não é legal Ela faz muito mal O ser humano fica dodói E a natureza se destrói Precisamos cuidar Quem sabe o mar Semente plantar Ah, agora eu entendi Obrigada, Gi Ah É do Lucas O que aconteceu? Eu fico muito triste Quando as pessoas dizem que o meu filho Lucas Neto Ensina coisa errada Isso não é verdade Calma, pai do Lucas As mamães e papais apoiam o seu filho Se o Lucas ensinasse alguma coisa errada Ele não teria milhões de fãs Que feio, mãe da Raíssa Essas fake news deixam as pessoas muito tristes Querida Todos os vídeos do Lucas Neto São aprovados por um pedagogo Aprovados por pedagogo? Exatamente Tudo é feito da melhor forma para as crianças Pai do Lucas Me desculpa por ter acusado o seu filho sem saber Eu sinto muito Tudo bem Pode assistir aos vídeos do Lucas Neto Junto com a sua filha Eu garanto que os vídeos são muito legais e educativos Bom, pessoal Agora podemos começar a reunião de pais? É, professora Eu queria saber se eu posso ir no banheiro antes Sim Não se preocupa, pai do Lucas A minha filha Camila adora os vídeos do seu filho Todo mundo que fala mal dos vídeos do Lucas Neto É porque não acompanha o trabalho dele As mães e os pais que amam os seus filhos Estão do seu lado Obrigado, pessoal Muito obrigado pelo apoio de vocês Ei, pessoal Eu vim agradecer Agradecer? Agradecer pelo quê, Raíssa? Graças à conversa que vocês tiveram com a minha mãe Agora ela deixou assistir o Lucas Neto Eu tô muito feliz Obrigada Ela tá vindo aí Tchau Viu só, pai do Lucas? Quando as mães conhecem o trabalho do Lucas Elas acabam virando fãs também Isso é verdade Eu sei todas as músicas do Lucas Canto e danço muito com a minha filha Camila Mas o que foi? Por que você tá chorando, pai do Lucas? Dessa vez Eu estou chorando de felicidade Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Um homem não vale ver E você está gostando E você está pensando E você está gostando E você está presente R$% designing Obrigado.